Quero aqui ressaltar os 12 vereadores aqui, que são meus pares, me deram apoio incondicional. Quero agradecer aqui o prefeito Odilon, que soube entender e cooperar com a Câmara nos direcionamentos dos nossos recursos. Quero aqui agradecer os meus funcionários, que souberam entender essa nova filosofia e apresentar para você, Akidauanense, a certeza de que as políticas públicas, quando tratadas com competência, com seriedade, ela atinge o seu objetivo. Por isso, quero aqui, finalizando o meu mandato, falar diretamente para você. Para você, Akidauanense, meu amigo, meus amigos que eu encontro nas ruas da minha cidade, os moradores dos bairros, das vilas, da zona rural, das aldeias, dos distritos de Akidauana, confie no Ezra Lucarelli, confie nos vereadores, confie na Câmara Municipal. É sim possível fazer política pública com seriedade e com competência, como eu já afirmei aqui. E frutificar, acima de tudo, quando os nossos destinos e os nossos políticos entenderem que, acima de nós, tem um Cristo salvador que nos guia, que nos dá honra e que nos dá glória. Adeus, toda honra e glória. Um abraço, meu povo de Akidauan. Um abraço, meu povo de Akidauan.